oi amigos tudo na paz de deus olha só estou aqui fazendo esse vídeo exclusivamente para mostrar para vocês e dar um alerta para vocês sempre nesse horário final da tarde de quatro e meia até as seis horas da noite o céu nesses últimos dias que está cometendo essa virose essa gripe terrível essa peste essa praga eu não sei se vocês estão percebendo mas toda nesse essa dica esse vídeo para que vocês acordem e observem o céu o céu gente está mostrando nesses últimos dias está revelando muitas coisas muitas coisas diferentes que não estava normalmente acontecendo olha irmãos o caso é muito sério jesus está vindo com muita pressa e os sinais estão da sua vinda estão sendo revelados glória a deus os sinais da sua vinda estão sendo revelados meus irmãos olha como o céu está ontem o céu se revelou ontem a ontem o céu também se revelou e olha se você observar a cidade ela está em silêncio está parada todo mundo está em casa temos a consciência de que esse vírus terrível ele pode trazer muita desgraça a morte está vindo aí sem far a vida de muita gente meus irmãos se preparem se preparem com muita pressa e olha como o céu está luzes luzes estão luzes estranhas estão aparecendo nos céus sempre no final da tarde sempre ao cair do sol no pôr do sol porque pode estar acontecendo outras coisas reveladas no céu mais cedo em outras horas mais cedo mas como o sol ele encandeia a nossa visão meus irmãos nós não conseguimos ver e outra coisa é só essa coisa que vou falar agora para vocês é só uma suposição minha será que levantaram esse vírus para que nós não venhamos a ver os sinais que estão sendo revelados no céu será isso que pode estar acontecendo meus irmãos essa indagação aí para vocês meditarem por que porque nesses últimos dias estão os irmãos estão vendo muitas coisas estranhas apresentadas no céu como luzes como luzes que se mexem luzes no céu estranhas raios de luzes então meus irmãos se preparem glória a deus se preparem para a vinda do rei do mestre olha não é mais tempo de nós ficarmos odiando uns aos outros pode ser que não seja agora mas os sinais que estão sendo revelados na terra mostram claramente o que está escrito na bíblia sagrada claramente meus irmãos então vamos ficar alertas vamos ficar observando de olho e se principalmente se preparando para se encontrar com o senhor porque aqueles que ainda estão fazendo festas aqueles que ainda estão em desordem nas ruas desapercebidos vão ser pegos de surpresa e aí será muito tarde para todos que deus nos proteja deus nos abençoe esse é somente um alerta para os irmãos e aí vem filmar vela vai mostrar a água vem ver que jesus pai eita poxa que coisa linda que raio jesus está vindo zé amor isso aqui está de casa para aqui coisa linda é o céu agora em ouro preto que horas são hein manhinha ouro preto jesus está vindo oh jesus olha para aqui amor coisa linda inacreditável isso aí é uma coisa que rapaz olha para aqui amor uma alerta de deus mostrando que ele está vivo em ouro preto em ouro preto na direção da tv tribuna da torre da tribuna olha para aqui mas a linda amor está de casa o que é esse poder olha para aqui isso aqui não é feito nenhum isso aqui é deus olha para aqui olha para aqui parece uma luz amor e é a luz do filho tu é jesus olha lá coisa linda vai é que jesus eu creio amém olha para a linda agora eu vou filmar esse fenômeno esse fenômeno olha não fala não eu vou filmar aqui para olha gente família estou aqui na sinaleira encontrei aqui agora ó essa nuve ó esse formato de nuvem e relampejando só dentro e é aqui perto de casa vindo todo o cemitério São Jorge Serrinha Bahia aí galera ó fenômeno que está acontecendo aí ó olha para isso e aí o que é que vocês dizem vou dar uma aproximação olha o formato que a sombra está fazendo a sombra da terra está fazendo na lua formato totalmente imperfeito olha olha esses recortes ao redor da terra e olha essa parte aí quase quadrada já no finalzinho embaixo da lua essa parte quase aqua esquadrinhada no quadrado veja só olha olha aquela olha aquela luz ali dentro é como se fosse uma fresta ali dentro do nossa olha só essa abertura que está se formando caramba 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 olha só Obrigado.